Fala rapaziada mais um vídeo do canal e hoje ó filhote aqui vamos dar exemplo embora a gente seja do mesmo convívio mas a gente espera que vocês estejam se cuidando lavando as mãos álcool em gel quem puder ficar em casa fica em casa nós estamos aqui para poder trazer conteúdo pra vocês. Filhote bem vindo mais uma vez. Obrigado. Representando aqui o canal do Vibradores também vai dar o link na descrição e vários vídeos com meu pai vários vídeos de futebol desafio e tal quem quiser só acessar o link. Então gente hoje nós vamos fazer o desafio seguinte nós temos várias bolas diferentes aqui que já já vocês vão ver nós vamos fazer um circuito aqui rápido aproveitando a situação que a gente tem devido a essa epidemia de carregar a bola fazendo a baixadinha e voltar cada vez que a bola cair cai de 5 segundos certo? Eu vou cronometrar o tempo do Enzo, o Enzo vai cronometrar o seu tempo nós vamos fazer duas séries ajudando as bolas e quem fizer em menos tempo é campeão. Fechou? Fechou. Vamos nessa? Bora. Então bora. Flamarion quem que você acha que vai ganhar aí? Dá seu palpite. Bom palpão, nesse desafio aí a minha aposta será em você. Eu já vi você fazendo várias embaixadinhas com vários tipos de bola então desta vez a experiência vai levar a melhor sobreviventude. Valeu? Lembrando galera que vocês curtirem esse vídeo e se inscrever no canal. Já estamos chegando aí na meta de 1 milhão de inscritos e conto com a ajuda de todos vocês. E também deixe nos comentários aqui qual tipo de vídeo que você quer ver nessa quarentena aí. Valeu? Espero aí a dica de vocês. Bom Enzo, tá aqui. Eu vou começar a cronometrar. Então ó, primeira bola de futsal, depois bola de society, depois bola de campo, bola de basquete e a bola roxa. Isso. Tá aqui o cronômetro gente. Cada queda depois a gente soma 5 segundos. Então vamos esperar ele fazer todas seguidas. Depois eu faço todas seguidas. Depois ele de novo e eu de novo e a gente vê quem fez menos tempo. Fechou? Três, dois, um, voltei. Ô Gabu, vai, segue. Segue na outra bola. Outra bola, seguido. Isso. Tem duas quedas viu? Não, acabou. Aí já vai terceira bola. Vai, 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 vai. Duas quedas. Pega aí. Três quedas. Vai. Esse aí te vai cortar queda viu? Não, acabou. Bora de basquete. Segue. Segue. Três quedas. Bora. Bora. Vai. Bora, bola roxa. Quero ver. Maraca, você cansa, né? Opa. Quatro quedas. Cinco quedas. Volta daqui, volta daqui sem roubar. Quero nem saber. Aí pode seguir. Cinco quedas. É ruim essa, né? Acabou, acabou. Boa. Acabou. Deu 1 em 27. Com cinco quedas eram 5 segundos, cada uma mais 25 segundos. 1 e 52 e 61. Meu. Certo? Eu acho que eu tenho uma vantagem. Qual? Meu pai tá velho, vai cansar rápido. Vamos ver. Pronto aí, hein? Bora. Bora? Então vai, vai. Valeu. Ele vai errar com a bola de futsal, né? Aqui, ó. É muito ruim. É muito ruim. Aqui. Um. Um. Erola, né? Um. 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 E aí, não vai cair nenhuma? Toma, vai cair, vai chegar a rosto, tá? Legal! Quantas trevas? Nenhuma, cara! Uma queda! Já acabou o tempo! E o tempo do meu pai foi de 1 minuto e 15 com uma queda no finalzinho, então... É! Uma queda! É, uma queda, né? Então eu fui pra quanto? 1 e 20? Eu fui pra 1 e 20 e o meu tempo foi de 1 e 52, então... E agora? 32 segundos de diferença? É muita coisa! Eu tenho que tirar essa vantagem! Você tem que tirar essa vantagem! Consegue? Vou tentar, né? Vambora! 3, 2, 1, valendo! Melhorou! Vai! Mais uma! Opa! Boa! 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 Não caiu! Segue a outra! Vai! 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 Isso! Bruxa! Meu Deus! Boa! 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 Calma! Cuidou com os S2! Uma! Boa! 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 Aí! Uma queda! Vai! 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 Se vira! Boa! Última bola! Boa! Boa! Tem uma queda! Tem uma queda! Verou muito! Ah, não para! Tem uma queda! Falta aqui atrás! Falta aqui atrás! Falta aqui atrás! Falta aqui atrás! Vai! Boa! 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 Cança muito! 1 minuto e 16 com duas quedas me roubou muito! Ele foi para 1 e 21! Ele fez o tempo que eu fiz na outra! 1 segundo a mais! 1 e 52! Com 1! 2 e 52! Com 21! 3 e 13! Seu tempo! Eu tenho 1 e 20! Então para eu ir mal nessa! Equilibrado tem que fazer em 2 minutos! Eu tenho que fazer o tempo que você fez! Agora você fez o tempo que eu fiz! E agora? Você acha que dá para você? Na minha visão! Para você! Está muito fácil! Não! Está mais ou menos! Tá! Vou fazer uma proposta! Pode fazer! Eu troco uma bola roxa por outra bola roxa! Fechou? Fechou? A bola roxa a última é ruim para caramba! A bola roxa agora é essa! Camisadores aqui! Vamos ver se é bom mesmo! Eu troco aquela roxa grande por essa! Troca! E a queda continua sendo 5 segundos! 5 segundos! Medido de filha né velho! Tem jeito! Então bora! Tem ajuda! Tem que honour mesmo! Há Cut até a passage em drive-se e ca來了! Tem que fazer pegolosa! Quanta sorte por ai? Muito fácil! Bora! Tô morto! Essa é a bola? É! Olha o tempo! Uma queda! Duas quedas! Três quedas! Aí! E aí? O tempo do meu pai foi de 1 minuto e 16. 1 minuto e 16. 1 minuto e 15 e 98. 1 minuto e 16. Com três quedas. Quanto? 1,31. Nossa, achei que tinha sido acirrado. Foi longe. 1,31. Mais 1,20. 2,51. Com seus 3,13. Eu sou o campeão. Eu sou o campeão. Parabéns! Trouxe ele de volta do meu canal pra ganhar dele de novo. Fla! Antes do encerramento aqui, acertou a aposta ou não? Pessoal, como eu falei pra vocês, eu sabia que você ia levar a melhor nessa. Sabe por quê? Porque eu te conheço já de longa data, não é de hoje. É isso aí pessoal! E você? Acertou quem levou a melhor nessa? Sabia que você ia confiar em mim. Mais um vídeo do canal, gente. Espero que vocês se divirtam. Usem essa brincadeira com seus amigos, irmãos, primos. Sigam o canal de oradores. Se inscrevam, dê like. Se cuidem e limpem. Lavem as mãos. Álcool em gel. E fiquem em casa. Foi! Abraço! Fui!